E é um atrás do outro, olha aí, uma mulher de 64 anos também perdeu 5 mil, os trilionatários se passaram por funcionários da Caixa Econômica Federal. A vítima relatou que recebeu uma ligação, acreditando-se do banco, e acabou sendo induzida a realizar dois piques no valor de 4.124 e um de 1.266. A aposentada disse à APM que recebeu essa ligação de um número que pertence a uma das agências da Caixa de Poços e que um suposto funcionário questionava se ela tinha feito um determinado piques que ela não reconheceu. Em seguida, o homem teria passado a ligação para uma mulher que orientou no passo a passo para supostamente cancelar a transação. Foi nesse momento que os golpistas convenceram a vítima a realizar dois piques para uma mesma chave, com valores de 4.124 e um outro de 1.266, alegando que seriam apenas simulações. Depois de finalizada a ligação, a vítima consultou o extrato bancário e então descobriu que foi enganada e que havia perdido 5.390 reais. Restou a ela um boletim de ocorrência. Agora, dificilmente recupera, né? Ok? Ok